Irmãos, estamos vivendo em tempos críticos, dias de caos e desordem, onde o mal parece dominar o cenário mundial. Conflitos, guerras e incertezas nos cercam, e muitos buscam desesperadamente por um líder que traga paz e estabilidade. Mas cuidado! O palco está sendo preparado para a maior enganação de todos os tempos, a ascensão do anticristo e a implantação da marca da besta. O que vemos hoje são os sinais claros de que o tempo é curto. Você está preparado para o que está por vir? A ideia de que o 6G e as tecnologias vestíveis possam transformar as pessoas em antenas está ligada a preocupações sobre o avanço da conectividade e a integração de tecnologias diretamente no corpo humano. O 6G promete uma velocidade de conexão exponencialmente maior que o 5G, permitindo uma conectividade mais intensa entre dispositivos e, potencialmente, entre pessoas e máquinas. Tecnologias vestíveis como smartwatches, óculos inteligentes e outros dispositivos biométricos já estão criando uma proximidade íntima entre o ser humano e as máquinas, o que pode ser visto como uma preparação para a aceitação de tecnologias mais invasivas, como chips cerebrais. Esses dispositivos podem ser vistos como um caminho gradativo para que as pessoas aceitem uma fusão ainda mais profunda entre o corpo e a tecnologia. Com essa evolução, conceitos como a assimilação total de um sistema digital no corpo humano e até o controle direto da mente através de chips podem parecer mais plausíveis. Muitas vezes, essas ideias são vistas com ceticismo ou até com teorias conspiratórias, mas o avanço tecnológico está claramente em direção a uma maior integração de dados diretamente no ser humano. O aumento exponencial da tecnologia até 2030, combinado com a produção em massa de humanoides, como vimos no vídeo dos humanoides Optimus de Elon Musk e agora também na China, lá está muito mais avançado. Tudo isso aponta para uma transformação profunda na relação entre humanos e máquinas. A China tem investido pesadamente em inteligência artificial, robótica avançada e outras inovações tecnológicas, posicionando-se como um dos principais centros de desenvolvimento dessas tecnologias. As fábricas que produzem humanoides em massa, como trabalhadores automatizados ou assistentes domésticos, representam uma nova era em que as máquinas não apenas imitam os humanos, mas desempenham papéis cada vez mais significativos na sociedade. E, irmãos, a situação é ainda mais grave do que imaginamos. Agora, estão sendo criados humanoides com pele idêntica à dos seres humanos, uma voz tão natural que, em breve, não saberemos se estamos conversando com uma máquina ou com uma pessoa. A linha entre o real e o artificial está desaparecendo rapidamente, e essa tecnologia avançada está sendo aceita como algo comum e inevitável. Mas a pergunta que devemos fazer é, o que realmente está acontecendo por trás de tudo isso? Isso não te assusta? Será que não estamos sendo conduzidos, de maneira sutil, a aceitar o controle total de nossas vidas por um sistema que rejeita a verdade de Deus e prepara o terreno para o domínio do anticristo? O alerta é claro. O que parece ser progresso pode ser o maior engano de todos os tempos. Até 2030, é provável que vejamos uma integração maior de humanoides em diversas áreas, desde fábricas até serviços de atendimento e até no campo da saúde. Esses robôs, equipados com IA e capacidades de aprendizado avançado, podem substituir tarefas humanas repetitivas, perigosas ou altamente especializadas, o que levanta preocupações sobre o futuro do trabalho humano e questões éticas relacionadas à convivência com máquinas que imitam o comportamento humano. Irmãos, o mundo está caminhando para uma transformação radical até 2030. Tudo ao nosso redor está sendo preparado de forma silenciosa e progressiva, mas com um propósito claro, a chegada do governo do anticristo. As tecnologias estão se acelerando em um ritmo sem precedentes, conectando o mundo inteiro como nunca antes. Estamos vendo o surgimento de humanoides, a ascensão da inteligência artificial, o controle total da informação e a vigilância constante. Esses avanços, à primeira vista, podem parecer inofensivos ou até benéficos, mas são passos estratégicos para o estabelecimento de um sistema global que controlará cada aspecto da vida humana. O que vemos hoje são os alicerces de um regime que, em breve, não permitirá que ninguém compre ou venda sem o selo do sistema, exatamente como a profecia de Apocalipse nos adverte. Estamos caminhando rapidamente para uma era em que o controle sobre a mente e o corpo das pessoas será total. As mudanças não estão acontecendo por acaso. Existe uma agenda por trás de tudo isso. Desde o avanço das tecnologias vestíveis, que nos preparam para aceitar o controle total do corpo, até a produção em massa de humanoides, que eventualmente substituirão o trabalho humano, tudo aponta para uma assimilação completa em um sistema que rejeita a soberania de Deus e promove o controle absoluto sobre a humanidade. Irmãos, as tecnologias vestíveis estão se tornando parte do nosso dia a dia de forma tão natural que muitos não percebem o que realmente está acontecendo. Desde relógios inteligentes até roupas conectadas à internet, esses dispositivos estão coletando dados sobre cada movimento, cada batida do nosso coração. Estamos sendo condicionados, passo a passo, a aceitar que a tecnologia invada não só o nosso espaço físico, mas também o nosso corpo. Isso tudo parece tão conveniente? Mas, já pararam para pensar onde isso vai nos levar? O caminho que essas tecnologias estão abrindo nos prepara para algo muito maior e mais sombrio. A aceitação de implantes corporais e, eventualmente, chips cerebrais. Estamos sendo lentamente acostumados com a ideia de que o controle e a monitoração total de nossas vidas é algo inevitável e até desejável. Mas o que realmente está por trás desse avanço tecnológico? Essa é a preparação para o domínio total sobre a humanidade, o que a Bíblia já nos alertou sobre o controle global. A tecnologia, que parece tão inofensiva agora, pode se transformar no caminho para o sistema da marca da besta, onde ninguém poderá comprar ou vender sem estar totalmente submisso ao sistema. Estamos prontos para resistir a isso? Precisamos estar alertas, pois o tempo está se esgotando. O governo do anticristo está sendo preparado diante de nossos olhos. Até 2030, o mundo como conhecemos não será mais o mesmo. Agora é o momento de fortalecer a nossa fé, renovar nossas mentes em Cristo e discernir os sinais que estão ao nosso redor. O que está por vir é sério e profético. A verdadeira pergunta é, você está pronto para o que está prestes a acontecer? Estamos vivendo em dias de caos, cercados por guerras, conflitos e uma crescente sensação de desespero em todo o mundo. Cada dia que passa, vemos nações se levantando contra nações, violência se espalhando e a humanidade parecendo cada vez mais dividida e sem direção. Falta um líder, alguém que seja capaz de trazer a tão esperada paz global. As pessoas clamam por estabilidade, por uma figura que possa unificar, guiar e solucionar as crises que assolam o mundo. Mas cuidado! O cenário está sendo montado para algo muito maior. Esse vazio de liderança e a sede por paz criam o terreno perfeito para a ascensão de um governante que muitos aceitarão como salvador, mas que na verdade estará cumprindo as profecias bíblicas sobre o anticristo. Ele surgirá prometendo solucionar os conflitos e trazer ordem ao caos, mas seu verdadeiro objetivo será o controle total sobre a humanidade, e é nesse contexto que a marca da besta será implantada. O controle não será apenas físico, mas também espiritual. Aqueles que aceitarem essa marca estarão se submetendo ao sistema do anticristo, perdendo sua liberdade e, pior, entregando suas almas. A marca será um sinal de lealdade a esse sistema global, e sem ela, ninguém poderá comprar, vender ou participar da sociedade como conhecemos. O que pode parecer uma solução prática para o caos atual é, na verdade, um passo em direção à escravidão espiritual e eterna. Agora, mais do que nunca, precisamos estar atentos e firmes na nossa fé. O tempo é curto, e o engano será tão grande que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Precisamos discernir os tempos e nos preparar, pois a implantação da marca da besta não está longe. Estamos caminhando rapidamente para o cumprimento das profecias, e o mundo está à beira de uma transformação que poucos estão preparados para enfrentar.